Gente, Mojiguassu pode ter, a partir de zero hora de segunda-feira, greve dos motoristas de ônibus da Aviação Santa Cruz. Rafael Tadeu esteve lá no sindicato e traz agora todos os detalhes. A equipe de reportagem da Mojipre procurou o sindicato dos condutores para falar sobre a paralisação que vai acontecer no dia 1º. Sim, houve um retorno que não iria fazer esse reajuste. Através dos advogados da empresa, ela comunicou ao sindicato que a empresa não iria repassar esse reajuste para os trabalhadores. Foi onde o sindicato tomou as medidas cabíveis, junto com os trabalhadores, através de assembleias, conversando com eles e buscamos essa proposta para levar para a empresa. E aí, diante dessa negatividade da resposta, vocês entraram com o senso de que iria fazer uma paralisação para a gente desta segunda-feira, né? Sim, fizemos todo o trânsito legal em cima disso, comunicamos os órgãos competentes, que é a empresa, comunicamos o SUV dentro da lei. A gente determinamos, junto com os trabalhadores, essa paralisação que vai acontecer a partir de segunda-feira, zero hora, na porta da empresa, na garagem. Lembrando que a saída dos ônibus é a partir das quatro da manhã, correto? Sim, os ônibus começam a percorrer, sair das linhas a partir de quatro horas. Mas, ali, três e meia, já estaremos na porta da garagem, dando suporte para os trabalhadores. A gente vai ser uma greve por tempo determinado. Também, há um percentual de, se a empresa pedir, ou a prefeitura, ou a justiça pedir os 30%, a gente vai liberar, conforme a lei pede. Se ele não pedir também, ele não vai liberar, quer dizer, é só através de pedido que a gente libera. Tá, e qual o período dessa paralisação? É o aumento do salário, que na folha, 3% e R$ 50,00 no paro da alimentação. E o período de paralisação seria de quanto tempo? É por tempo indeterminado. Até a empresa dar uma resposta concreta para a gente. E a Secretaria de Comunicação da Prefeitura respondeu a Mogiplay sobre como será lidada essa situação. A Secretaria informou que a Secretaria Municipal de Obras e Viação se reuniu hoje, no início da tarde, com um representante da empresa responsável pelo transporte público coletivo para cobrar todas as providências necessárias no sentido de evitar qualquer prejuízo aos serviços e ao atendimento prestado à população. Nós não conseguimos contato com a Aviação Santa Cruz. Só para deixar bem claro, eles estão reivindicando o reajuste, a data base é em maio, mas diz que o salário está defasado já há três anos, que o ano passado eles não tiveram aumento, estão pedindo esse reajuste de 3%, mais R$ 50,00 ali na cesta básica, ali no Vale Alimentação. Segundo ainda o Sindicato dos Condutores, a aviação não quer negociar, não quer sequer abrir negociação. Por isso, hoje a Prefeitura foi se reunir com a aviação, porque ela é a responsável. Mas a convocação de greve está mantida para segunda-feira.